Salve, salve galera, aqui é o Alonso e bem-vindos a mais um vídeo galera, dessa vez eu trago pra vocês o game Flutzer, bora jogar? Bom galera, do que se trata esse jogo? Esse jogo ele é praticamente um raft visto de cima, certo? Vamos começar um jogo novo com vocês aqui, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue Spielville, não, vou tirar esse Spiel, vou colocar só Spielville, vamos começar Esse aqui é a nossa base basicamente, coração da cidade, como se fosse nossa capital Tem esse guindaste, essa reserva de água e aqui, se vocês repararem aqui embaixo, tá bem pequenininho, mas tem ali 3 caboclo Bom, eu vou renomear esses caras em breve pro nome dos membros do canal, certo? Se você não sabe, a gente tem a opção de membro, é só você clicar e virar membro do canal Sendo membro do canal, você ganha créditos no final do vídeo, no final de cada vídeo vai aparecer seu nome E sendo membro prata, você ganha a possibilidade de participar direta e indiretamente dos vídeos Direta seria como participar você mesmo, que nem a série de aventura, que eu sempre estou chamando os membros pra participar Indiretamente seria com os nomes, batizando pinhatos Os membros vão ter sempre vantagem, tá? Então clica aí galera, no botão de membros, dá uma olhada aí se você puder ajudar, a gente agradece, é nóis Certo? Ó, esse cara aqui, eu vou colocar o nome dele de Nick, que é um dos nossos membros aqui do canal E esse outro cara aqui, vou colocar o nome dele de Mythos, que também é outro membro aqui do canal Por enquanto é só os dois únicos membros que a gente tem E tem esse capitão aqui, que é... vai ser a capitão Rausette Capitã Rausette, vai ser a minha versão feminina Beleza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar, a princípio a gente tem que mandar essas carinhas começar a pegar itens pra gente A gente manda eles pegando com essa boia aqui, ó Posicione uma boia, na verdade essa boia aqui mostra todas as marcações Isso, é pra gente ter que colocar isso aqui, ó, eles vão nadando aonde a gente colocar Você repara que quando a gente passa a boia em cima das coisas, mostra ali o tanto de lixo plástico e o tanto de madeira Dependendo do que a gente quer, tá vendo? Ó, ali tem muita madeira Onze... doze madeira... vai lá A gente vai pegar plástico e madeira, muito, muito plástico e muito madeira, mano Certo? Aqui a gente tem as coisas que vão liberando O mapa, certo? Aqui temos o mapa O mapa tá a mesma coisa Porque esse jogo tá recebendo atualizações, tá? Ele tá em early access ainda, galera E a gente tem uma missão aqui, ó, nossa missão primária É conseguir esse mastro aqui, certo? Que tá bem aqui, ó, nesse... cadê? Nesse cara aqui, ó, esse veleiro aqui, ó Tá bem aqui, ó, tá vendo? A gente tem que vir aqui pegar o mastro Coisas que a gente precisa fazer A gente vem aqui no craft, construído E aí a gente vai ter um estoque e essas passarelas, certo? Além disso, a gente vai ter esse varal A gente precisa rapidamente conseguir água Detilada, muito rápido a gente precisa de água E muito rápido a gente precisa de camas Além de um barco pra poder pescar comida e recursos, tá? Então a gente vai ter que focar aí, rapidinho Aqui, esse negócio aqui, ele enche, ó Ele tem uma limitação aqui, ó Ele coloca só 100 de 76 Então a gente já vai fazer alguns estoques aqui do lado, ó Eu vou pôr esses estoques desse lado aqui Dois estoques Nossos carinhas automaticamente vão construir Aí depois a gente tira Aqui a gente vai deixar só Não quero que guarde aqui Nem madeira e nem resíduo plástico Além disso, a gente vai fazer também Uma passarelinha aqui E a hora que eles construírem aqui A gente vai colocar um varalzinho Que é muito importante pra poder secar as madeiras Que muitas construções a gente tem que fazer com madeira seca Além de tudo isso, pra não se espantar Tem esse bichão aqui, ó Que é uma baleia gigante Que fica andando pra lá e pra cá Que eu tenho certeza que ela come a gente Só que eu nunca fui comido por ela Mas eu tenho certeza que ela vai comer a gente Se a gente vier pegar coisas aqui Onde ela passa, por exemplo Nossos carinhas estão com fome, ó A gente tem que focar muito aqui nesse barquinho Aqui, ó Pra fazer esse barco a gente precisa de corda Pra fazer corda a gente precisa de fazer Essa aqui, ó O galpão de marcenaria, certo? Fazendo esse balcão de marcenaria Nossa, tá difícil, hein? A gente já consegue fazer corda Deixa eu ver Aqui tá cheio? Não Deixa eu ver esses estoques Como é que tá, ó Esse estoque aqui tem bastante espaço Esse aqui também tem bastante espaço, né? Não tem tanto espaço assim E a gente tá aqui fazendo a parte Uma plataforminha Essa plataforminha é pra gente fazer Um varalzinho Esse varal é pra gente colocar madeira Pra secar Já tá acabando Já já eu vou botar mais pra longe aqui, ó Foco, 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 Raul Foco, foco em água Oficina Precisamos da oficina Essa construção está desabilitada Ah, então tem que taxar amarelinho Tem que deixar amarelinho Pra poder funcionar Beleza Precisamos da madeira seca, tá vendo? Não adianta E aí, aqui, a gente vai fazer outro estoque E esse é pra madeira Eita, pega Esse é pra madeira seca Mas por enquanto a gente não vai pegar peixe Porque a gente vai pegar os peixes Quando a gente tiver um barquinho, mano Quando a gente tiver um barquinho A gente vai lá pegar Tá ali, ó Nossa, tá longe, véi Não, ó Tem um barco afundado, tá vendo? Mais pra frente Acho que a gente vai poder pegar esses caras aí, mano Agora A gente tem que fazer esse cara aqui, ó Que é a nossa Oficina Com ela A gente vai conseguir fazer corda E com as cordas O barco Que é o que a gente precisa Urr Urr Urr, gente A gente vai precisar de um barbo Deixa eu ver Barco cata lixo Não A gente vai precisar de um barco de pesca, irmão Barquinho de pesca Pra pescar Sonhos Aqui tem tudo, tá ligado? E o jogo tá em português, né? Né, Nintendo? Né? Todas as indias lançando jogos em português E a Nintendo Meio liga pra nós Bom Agora a gente tem que focar Foco total Água a gente tem? Tá pela metade a água Então, beleza Tão muito bem Tão muito bem Tão muito bem Deixa eu ver se eu tenho aqui madeira seca Tenho madeira aqui? Não, não tenho, velho Não tenho madeira Aí, pronto Ponto de ancoragem Beleza A gente pode fazer um ponto de ancoragem Certo? Pra poder colocar o barco nosso Agora, galera É tudo pra pegar o barquinho, velho Tudo pra pegar o barquinho, ó Eles tão com sono Eles tão com fome Eles tão com sede Eles tão com frio Nossa água tá baixando Mas tá bom Pegamos tudo o plástico Tem mais plástico aqui Tem bastante plástico ali ainda Plástico tá acabado aqui, hein, velho Não, aqui é madeira O plástico tem 10, 11 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Agora fazer o barco Pra começar a pegar peixe Pra gente poder não morrer de fome, velho Eu preciso que alguém vá ali, ó Buscar ali, ó Pra isso Precisa de estoque Precisa de espaço pro estoque Espaço pro estoque já vai liberar, já Porque esse barco aqui Vai consumir bastante plástico, eu acho Vou fazer duas cordas A corda vai madeira Não, deixa eu fazer Deixa eu fazer Espera aí Esse aqui Eles vão fazer ali Beleza Beleza Beleza, beleza Ele tá indo, tá beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Alguém tá pegando esse plástico aqui, mano Que eu vou precisar fazer o outro barco também Tá ligado Um barco usado para resgatar lixo Será que esse barco pode ser feito aqui também? Mostra aí Pelo amor de Deus, mano Vou mandar ele pegar aquele peixe ali, ó Preciso de plástico, cara Preciso muito de plástico, velho Depois que eu fizer esse barco aí É plástico Plástico na veia, cara Veia Muito importante isso aí Porque agora a gente tem comida Certo E água Muito importante Muito importante Isso aí Assim que eu começar a pegar plástico Eu vou começar a colocar os peixes para secar Que aí aumenta o valor nutricional Né? Ó, a água tá acabando Não pode acabar a água Acabou a água e a comida já era A galera, a gente começa a morrer, velho Esse boneco começa a sucumbir Bom, acho que tá bom por hoje, galera A gente conseguiu fazer uma boa evolução Agora é só continuar, ó Pegando plástico Fazendo o outro barquinho aqui, ó Fazer outro barquinho para a gente ir mais longe Até a gente chegar ali, ó Chegar ali A gente passa o primeiro objetivo Vai para a segunda parte do mapa Certo? É um game que tá ainda em desenvolvimento Ou seja, ele tem muita coisa para evoluir E eu acredito no potencial, cara A galera vai dar um feedback aí O pessoal vai fazer cada vez mais melhorias, mano Isso que é bom Por exemplo, eu queria dar um zoom aqui, mano Se tomar que a galera fale, né, mano Ó, dá um zoom lá, mano Quero dar um zoom, ó O pessoal tá dormindo ali, velho Ó, o pessoal tá dormindo Eles estão dormindo Ó, o Nick tá dormindo Quem mais tá dormindo aqui, ó O Mits tá dormindo também, ó, velho Só eu que tô trabalhando que nem um condenado Hehehe, boy Eu tenho construção aqui para fazer aqui, irmão Cadê, mano? Às vezes não vai vir cuscar aqui, não Remove o sal da água do mar Para gerar água doce, velho Preciso dessa água Desse lado aqui, mano Alguém, por favor, venha trabalhar Eles estão cansados, galera Eles estão cansados Eles vão descansar Certo? Ó o tanto de peixe Ó, meu amigo Quanto que é peixe Capacidade de depósito De colocar peixe aqui Capacidade de depósito Como assim? Tá, mas eles vão descarregar lá já, né? Eles vão descarregar lá Beleza Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Ah, galera, não esquece Se vocês gostaram do jogo E quiserem mais Deixa aquele monte de like aí Deixa aquele comentário Com a hashtag Quero mais, certo?